Você já passou pela sensação de que tá querendo ouvir, escutar um nativo, um filme, sério, um vídeo e não tá entendendo nada? Hoje eu vou te passar três chaves pra você melhorar muito a sua escuta no inglês ou pra qualquer idioma. Eu vou te passar recursos, dicas, sites e até alguns mapas pra você melhorar passo a passo, todos os dias a tua escuta, até você nunca ter mais esse problema e conseguir entender os nativos, sejam quando eles usam expressões idiomáticas, falam rápido demais em qualquer situação. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já considera curtir aqui e se inscrever no canal pra você me ajudar a dar aquela força aqui no canal e espalhar esse vídeo pelo YouTube. Vamos lá pro vídeo. E aí, aqui é o Eli e hoje eu falo sete idiomas e nos últimos anos da minha vida eu vim estudando os poliglotas e como eles aprendem idiomas. E eu acabei descobrindo que a nossa compreensão auditiva é afetada por três fatores-chave. E se eu te der dicas, recursos e técnicas pra você melhorar cada um desses três fatores-chave, com certeza você vai melhorar muito a sua escuta. O primeiro grande fator é o contexto. O que é o contexto? O contexto é depende de onde você está ouvindo esse nativo. Se na vida a gente consegue controlar onde a gente vai estudar, às vezes num ambiente mais tranquilo ou às vezes num ambiente um pouco mais bagunçado, a realidade não funciona bem assim. A gente encontra pessoas na rua, o cachorro tá latindo, a ambulância tá passando, tem alguém batendo, tem um pedreiro quebrando alguma coisa e você não entende direito o que o nativo tá falando. Às vezes tem contextos diferentes e eu vou te dar várias dicas de como você se adapta a esses contextos diferentes. Mas o contexto é certamente uma das variáveis muito importantes pra você ter em mente quando você quiser melhorar a sua compreensão. A segunda grande variável é o vocabulário. Cara, depende que tipo de vocabulário que você aprendeu, depende quais são as palavras que você aprendeu, isso também vai afetar na sua compreensão. Quero te dar dicas também para a sua mente de vocabulário, dicas simples que você pode aplicar com 15 minutos todos os dias. E o terceiro grande fator é o próprio desenvolvimento da sua habilidade de escuta. Imagine que uma pessoa quer aprender a tocar violão. Ela não vai aprender a tocar violão apenas por ouvir música. Ela também precisa pegar um instrumento e aprender a tocar o violão. E a escuta é exatamente da mesma maneira. É uma habilidade que você precisa treinar ela todos os dias pra você melhorar. E eu quero te dar dicas, treinamentos, exercícios e sites pra você fazer e melhorar a sua capacidade de escuta em qualquer idioma. Então vamos lá pra primeira grande variável, o contexto. O contexto no aprendizado. Presta atenção como você tem estudado hoje idiomas. Muitas das vezes você, como eu, estuda assim, que você coloca um fone, ouve um vídeo, um texto, um áudio, está ali prestando atenção numa aula, alguma coisa, e você está com um ambiente controlado, silencioso, pra você estudar. Mas quando a gente vai conversar com nativos, muitas das vezes na rua, até numa sala de conversação cheia de pessoas, o contexto é diferente, tem mais barulho, tem mais ruído na rua, às vezes tem alguém passando, um cachorro latindo, uns carros buzinando. Às vezes na sala está cheio de gente conversando e você não consegue entender o nativo. Por quê? A maneira com que você estuda é diferente do contexto com a maneira que você encontra os nativos. Inclusive, tem uma pesquisa que demonstra exatamente essa dificuldade. Essa pesquisa que eu estou colocando na tela, eles demonstraram o seguinte, as pessoas quando estudavam em um contexto, por exemplo, um contexto silencioso, e passavam a fazer uma prova onde tinha, por exemplo, uma música tocando de fundo na sala da prova, elas tinham mais dificuldades de acessar o conhecimento. Comigo aconteceu um fato parecido com isso na faculdade, eu estudei pra uma prova escutando só jazz, e quando chegamos na hora da prova eu não lembrava de nada. A minha sorte foi que, pode parecer estranho, mas isso é verdade, a banda de jazz na minha faculdade começou a treinar, a praticar os instrumentos deles lá, e eu comecei a lembrar da prova. Isso mostra que o nosso cérebro, ele vicia aquilo que você aprende ao contexto que você está aprendendo, ao lugar, ao ambiente que você está aprendendo. Bom, e como que você soluciona isso então? Minha primeira dica é, você tem que mudar o contexto. Como assim mudar o contexto? O lugar físico que você está estudando. Se você estuda o idioma sempre no mesmo lugar, é bom você tentar mudar um pouco de lugar. Você pode ir pra uma cafeteria, pode ir pra sua sala, pode ir pra cozinha, mas mudar o lugar fisicamente que você está estudando, já é importante pra você mudar o contexto do aprendizado e fazer o seu cérebro não viciar o lugar com que você aprende, com como você vai usar esse idioma. A segunda maneira também é você variar o tipo de conteúdo que você consome. Se você está mais acostumado a ver, por exemplo, um filme de romance, algo mais calmo, sem muito barulho, você também de vez em quando tem que ver um filme de ação, com tiroteio, com pancadaria. Se você às vezes está acostumado a ver um vídeo em que uma pessoa fala com a câmera, por exemplo, quando ela se maquia ou faz alguma coisa do tipo, só falando pra câmera como um vlog, que é um contexto mais controlado, você também tem que consumir conteúdo de vez em quando em que é um podcast com várias pessoas falando ao mesmo tempo, interagindo entre elas e dando risada. Você tem que mesclar os contextos, os modos com que você estuda esse idioma para o seu cérebro e entender que você não vai usar esse idioma apenas em contextos completamente controlados, com uma pessoa falando e você ouvindo um áudio totalmente tratado, em que é uma velocidade até mesmo mais devagar. Mude o contexto e isso faz toda a diferença. Pensando nisso, eu fiz essa tabelinha aqui para te ajudar melhor. Como é que ela funciona? Você vai acessar ela no link da descrição aí e lá em cima na legenda você tem três líneas dos idiomas. Por exemplo, a escuta, a leitura e a escrita. Vamos analisar a parte da escuta que era o que eu estava te falando. Você tem algumas mídias que são mais fáceis para você consumir, que é um áudio mais tratado, uma situação um pouco mais tranquila para você entender. Por exemplo, situações, se você vai ver uma série de situação da vida, que é como a primeira está dizendo aqui. Ela é a mais fácil, por quê? E quando você vai ver uma série que as pessoas falam sobre coisas cotidianas, por exemplo, aquela série do Todo Mundo Deu Cris, ele não fala sobre a vida cotidiana, isso torna o contexto um pouco mais simples. Quando você vai, por exemplo, para um vídeo do YouTube, as coisas estão ficando um pouco mais complexas. Por quê? Porque na série, geralmente ele tem uma história, mas no vídeo do YouTube com legenda, geralmente não tem história, certo? E quando você já vai para tirar a legenda, isso já acaba ficando um pouco mais difícil do que o vídeo do YouTube com legenda, certo? Então, eu deixei uma tabelinha aqui da ordem de dificuldade do mais fácil, mídias para você consumir, que são do mais fácil até o mais difícil, tá bom? Então, são 12 níveis que você pode começar no primeiro, você pode, inclusive, clicar aqui para você abrir e ver as explicações que eu deixei aqui do lado, não vou entrar em detalhes aqui, mas você pode ler as minhas explicações de cada um desses níveis aqui. Fica como se fosse uma escadinha para você ir consumindo conteúdos do mais fácil, ou seja, daquele que se tem como mais fácil para você entender até o mais difícil, que é o de nível 12, certo? Então, você tem basicamente uma escadinha para você ir consumindo em contextos diferentes para você ir treinando a sua escuta. Segunda parte desse vídeo, como desenvolver a habilidade da escuta. Escuta esse trecho de um concerto para piano para Beethoven, que eu vou fazer exatamente o que a minha avó fez para que eu pudesse entender mais música clássica. Isso tem tudo a ver com como desenvolver a sua escuta para entender melhor os idiomas. Escute esses 30 segundos. Escute esses 30 segundos. Minha avó estava tentando me ensinar música clássica, escutar música clássica. Ela me chamou a atenção, essa música, para o tema do concerto. O tema do concerto é... Já falou, esse tema demonstra muito ao longo do concerto, quando você cai, mas você sempre se levanta, ou basicamente a tua perseverança. E é sobre isso esse concerto. E agora você vai ver como eu vou te mostrar, que você já sabe qual é o tema, como ele desenvolve esse tema. Como ele desenvolve esse tema, mostrando que às vezes a vida você tem altos, mas você tem baixos. Mas você sempre se levanta. Dá uma olhada. E aí E aí Você percebeu? Ele desenvolveu o tema, esse tema da vitória, da conquista, até um ápice. E agora entra a parte de cair de novo nas dificuldades da vida. E aí Amém. Mas agora está na hora de se levantar. Música Você percebeu? Esse segundo ápice é maior ainda que o primeiro. Obviamente não é algo que eu consiga ensinar, porque eu não sou mestre nisso, mas também é algo que eu demorei muito para aprender. Mas você vê como fica mais rico quando você sabe o que você precisa ouvir, como você precisa ouvir? Idiomas funcionam exatamente da mesma maneira. Como é que se melhora a sua habilidade de escuta? A primeira dica que eu tenho para te dar é, você tem que usar bastante a sua escuta passiva. O que é escuta passiva, Eliezer? Por exemplo, se eu começar a falar em inglês, seu cérebro talvez você possa ouvir uma força para falar italiano para que você possa entender. Sei que se você, eu começo a falar italiano, o teu cérebro até consegue entender alguma coisa, mas talvez se eu fale em inglês, teu cérebro dá um passo para trás. Porque os idiomas, eles têm um ritmo diferente. Então, o que você precisa fazer? Ouvir mais desse idioma. A escuta passiva serve justamente para isso. Não é para você aprender uma frase ou alguma outra coisa. É só para o seu cérebro se acostumar com o ritmo, com a sonoridade. E para ele ficar acostumado a ter o contato com esse idioma, ter o contato sonoro com esse idioma. Como funciona a escuta passiva? Bom, é muito simples. Quando você vai fazer um exercício, lavar uma louça, tomar banho, você sempre pode estar ouvindo o áudio daquele idioma. Porque, afinal de contas, nada mais é o som do que a vibração do ar dentro do nosso ouvido. E o que você precisa é acostumar o seu cérebro e o seu ouvido a novas vibrações do ar. Ou seja, a novos ritmos, a novas músicas, a nova sonoridade, que é todo um novo idioma. Então, escute mais desse idioma. Abaixo aqui eu também vou deixar um link, para quem está aprendendo inglês, de um vídeo aqui do canal que tem 700 horas de frases em inglês. Que você pode estar sempre ouvindo e repetindo e repetindo e repetindo. Por enquanto que você vai fazer uma caminhada, levar o seu cachorro para passear ou fazer algum exercício, alguma coisa. Sempre estar ouvindo esse idioma é muito importante para você se acostumar com o ritmo e a sonoridade dele. A segunda dica aqui é, você lembra daquela tabela que eu acabei de te passar? Que é basicamente uma tabelinha para você seguir, desde aquilo que é mais fácil até mesmo aquilo que é mais difícil? Bom, você tem outra coisa que você pode também fazer com essa tabela. Além de, por exemplo, você ver um vídeo do YouTube com legenda, que é o segundo nível, digamos assim. Você pode variar o conteúdo desse vídeo. Porque, afinal de contas, essa tabela só é uma variação de formatos. São formatos diferentes. Formato de série, formato de vídeo do YouTube, formato de série de fantasia, formato de filmes, formato de audiolivro. Eu só estou diferenciando os formatos. Só que dentro de cada formato, você pode modificar o conteúdo. Então, por exemplo, imagina que você vai ver um vídeo do YouTube. E você sempre vê os mesmos vídeos do YouTube. Você sempre vê os mesmos vídeos, digamos assim, de Fórmula 1. Poxa, uma hora o seu cérebro já vai entender que você está dentro dessa bolha de Fórmula 1 e você entende tudo. Quando você vai ver um vídeo, por exemplo, de ficção científica, o teu cérebro já dá uma estranhada. Pô, eu não entendo bem essas palavras, não estou entendendo esse assunto, eu quero parar. E para que você não tenha esse choque quando for falar com nativos e quando for consumir um conteúdo diferente, é bom você também, para além de variar o formato, que é exatamente essa tabelinha aqui, dentro de cada formato, você pode também variar o conteúdo. Então, saia um pouco de dentro da sua bolha e consuma conteúdos diferentes sempre, porque isso também faz parte de você treinar a sua escuta. Outra dica que eu posso te dar para você melhorar a sua habilidade em escutar os idiomas, é você, às vezes, usar uma ferramenta que pode te ajudar. Por exemplo, esse aqui é um aplicativo que eu sempre recomendo. Esse aplicativo é chamado Trance. Ele funciona para celular também, mas eu uso no computador. O que ele faz? Ele, basicamente, deixa duas legendas nos vídeos que você está assistindo. Uma legenda aqui do idioma que você está aprendendo e, por exemplo, um idioma que você sabe. Nesse caso aqui eu coloquei em inglês, mas eu poderia também estar colocando em português. Algo também legal que esse mesmo aplicativo faz é, ele faz um resumo do que o vídeo está falando, ou seja, uma resenha sobre aquilo que ele está decorrendo ali naquele vídeo. Isso é muito legal de você dar uma lida antes de você começar a escutar aquele vídeo, porque daí você já vai entender, pelo menos, do que ele está falando. E basta você, depois de instalar essa extensão, clicar nesse botãozinho aqui embaixo, onde tem esse pontinho... E ele vai fazer todo um resumo de inteligência artificial. Eu deixei um vídeo bem grandão aí embaixo para você ver como é que você instala e configura toda essa extensão aqui, que ela é gratuita, tá bom? E se você está gostando do vídeo até agora, já considera dar um like e se inscrever aqui no canal. O like ajuda eu crescer o canal aqui e espalhar esse vídeo também para outras pessoas encontrarem essas informações, que deu, afinal de contas, um trabalhão para fazer. Ah, e você já não precisa começar a aplicar todas as dicas que eu estou te dando aqui no primeiro dia. Vá aplicando devagarinho, pegue uma, aplique, depois que você já fica mais familiarizado com ela, você passe para outra. Quero falar de uma outra maneira que você tem também de melhorar a sua habilidade de escuta, que é basicamente você focar na mensagem principal. O que é focar na mensagem principal? Em inglês se chama Big Picture, ou seja, a grande imagem, a essência daquilo que as pessoas estão falando. Quando você vai aprender o idioma, a gente fica muito frustrado porque a gente não consegue entender todas as palavras e a gente quer realmente isso, né? Entender todas as palavrinhas, só que no começo isso é muito difícil para fazer. Simplesmente não dá. O que você deve fazer? Poxa, comemore quando você encontra uma palavra que você conhece e quando você entendeu, pelo menos, sobre o que é o assunto. Imagina que uma pessoa está falando que está chovendo muito no país dela e tal, e você entendeu basicamente só que está chovendo, mas não entendeu todas as outras informações. Você já entendeu a mensagem principal? Então, foque nessa mensagem principal. Quero te dar umas outras dicas que você pode fazer para aprofundar um pouco mais esse teu entendimento. Se você quiser entender um pouco mais de um vídeo, um conteúdo que você está consumindo, seja um áudio, um podcast, um filme, uma série, um episódio de alguma coisa, ou até mesmo um documentário, você pode fazer alguns passos. Você lembra da escuta passiva que eu estava te falando? Esses passos que eu vou te comentar agora é aquilo que a gente chama na comunidade poliglota de escuta proativa. O que é escuta proativa? Proativa é quando você toma alguma ação. Você não somente está ouvindo como se fosse um barulho de fundo, mas você está ali tomando ações, anotando, buscando palavras no dicionário. Então, a primeira coisa, se você quiser usar escuta proativa para você melhorar o teu entendimento de um filme, de um vídeo, de alguma coisa que você está assistindo, Primeiro de tudo, sente reto, numa postura ok pra você estudar, certo? A segunda coisa é, foque na grande imagem. Se faça algumas perguntas, pode anotar aí. O que a pessoa está falando? Sobre o que ela está falando? Quem está falando? Qual é a razão dos eventos estarem acontecendo? Qual é a conclusão? Essas são algumas perguntas que vão te ajudar a entender a imagem geral do assunto. E na primeira vez que você vê um vídeo ou alguma coisa, é bom ter elas em mente pra você entender, basicamente, qual é a mensagem geral por trás. A segunda vez que você vai ouvir o mesmo áudio, o mesmo vídeo, o mesmo filme, a mesma série, você pode focar, então, depois de ter conhecido a imagem geral, aí, então, você foca nos detalhes. E uma terceira vez que você vai consumir o mesmo conteúdo, você pode, então, focar na entonação, quando as pessoas sobem ou quando elas descem a voz, que palavras que você não entendeu. E aí, depois, você pode buscar o vocabulário. Só, então, na terceira escuta. Claro, você não vai fazer isso pra tudo que você pegar daqui pra frente. Você pode separar uma hora, um final de semana, pra você fazer essa atividade, que é chamada escuta proativa, onde você realmente senta e disseca um pedaço de conteúdo. Recomendo um videozinho curtinho de, no máximo, 5 minutos. Se você também melhora a sua habilidade de escutar os nativos, uma das coisas que as pessoas mais reclamam é, ele e as pessoas ainda falam rápido demais. Existem algumas práticas que você pode fazer, diariamente, pra você entender melhor quando as pessoas falam muito rápido. A primeira delas é repetir. Quando você pega uma pessoa que fala bem rápido, mas você, pelo menos, gosta do conteúdo que ela fala, sobre o que ela fala, você pode repetir algumas frases junto com ela, pra você se acostumar com como as pessoas falam as palavras e as frases mais juntas. Por exemplo, I am on my way, em inglês, I am on my way, em japonês, uma das frases que eu mais tive dificuldade em falar é, que eu estou estudando japonês há seis meses, prokagechi maikarani hongo, você tá vendo, eles juntam tudo, depois de um tempo de você tanto repetir, você acaba entendendo melhor. Por quê? Porque quando você tá repetindo, você também está produzindo som com a sua boca, e fica mais confortável pro seu ouvido, porque ele já conhece a sua voz. Outra dica que eu posso te dar nessa parte da velocidade, é você usar extensões como essa aqui, Video Speed Controller. Quando você instala essa extensãozinha aqui, ela basicamente deixa você diminuir a velocidade dos vídeos que você assiste. Então, por exemplo, esse vídeo desse japonês falando, olha só como ele vai falar. Ele tá falando rápido, certo? Então, o que eu posso fazer? Eu usando essa extensão, eu posso diminuir a velocidade que ele fala. e o que eu posso fazer é que ele fica mais forte. Obviamente, dentro de um contexto da vida real, de uma conversa que você não tem como apertar o botão da pessoa pra ela falar mais rápido, você pode e deve aprender frases de dúvida. Essa aqui é, inclusive, uma das primeiras coisas que eu aprendo quando eu começo a aprender um idioma. Frases de dúvida. Então, anote aí as minhas frases de dúvida pessoal. A primeira é, I don't know, eu não sei, I don't understand, eu não conheço, please repeat it. Por favor, fale, né? Repita, fale de novo. Speak slowly, fale mais lentamente. Por favor, escreva. Essa aqui é muito boa, sobretudo quando você tá aprendendo o idioma asiático. Por favor, explique isso. Como você diz, how do you say? Como você diz, what's the meaning of? Qual é o significado disso? Como você diz tananã em inglês? Ou como você diz tanan em francês? Como você diz tanan em japonês? Você aprende esse tipo de frase de dúvida que te ajuda a entender melhor os nativos em contexto de conversas na vida real. Muito bem, então até agora eu te passei truques e dicas, sites, recursos para duas das variáveis mais importantes para você treinar a escuta. Primeiro é varie sempre o contexto. E segundo é melhora a sua habilidade de escutar esse idioma. Você pode usar uma série de recursos, de dicas, sites e práticas que eu te recomendei aqui para você melhorar essas duas competências. Mas nada adiantaria que você não estivesse fazendo alguma coisa junto com isso para melhorar a sua capacidade de aprendizado de vocabulário. Então vamos falar sobre a terceira grande variável, o vocabulário. A primeira coisa que eu quero te falar em vocabulário é algo que não tem tanto a ver com vocabulário, mas sim são expressões idiomáticas. Quando você escuta uma pessoa falando uma frase que não tem absolutamente nada a ver com aquilo que você sabe dessa frase que você conhece, você fica completamente perdido. Expressões que a gente usa em português que são difíceis de explicar para os nativos é A vaca foi para o brejo Matar dois coelhos com uma caixadada só Eu não vou engolir esse sapo E assim excessivamente. Então são expressões idiomáticas que são difíceis de explicar e você aprender elas e pedir explicações seja para uma inteligência artificial ou até mesmo para nativos é muito importante porque elas não são literais. Por exemplo, uma que as pessoas usam bastante sobretudo os ingleses lá na Inglaterra é Spill the tea que é basicamente você compartilhar fococa trocar, trocar figurinha Spill the tea é basicamente você compartilhar fococa Hit the nail on the head basicamente é você acertar com o martelo na cabeça do prego ou seja, você acertou em cheio essa aqui tem até um significado um pouco mais literal eu peguei duas só para te explicar que é necessário essas expressões idiomáticas você ir atrás para aprender porque basicamente quando você joga isso num dicionário ele não vai ter a explicação certa para te dar então é bom você ou pedir por uma inteligência artificial ou até mesmo para nativos em contexto de conversa bom, a segunda dica para vocabulário e essa é matadora vai realmente resolver o seu problema é você aprender palavras frequentes só dá uma olhada nesse gráfico que eu quero te mostrar algo muito importante esse gráfico ele está te mostrando o seguinte se você aprende as 304 palavras mais frequentes do inglês você chega a uma compreensão de 78% do inglês inteiro isso é o inglês do cotidiano a mesma coisa acontece em outros idiomas por exemplo no japonês você aprender 721 das palavras mais frequentes é capaz de dar uma compreensão de 77% em espanhol por exemplo você aprender 808 das palavras mais frequentes levam a compreensão do sul até 77% de tudo que é falado no espanhol mas preste atenção em todos esses gráficos que eu te mostrei é importante você aprender apenas as palavras frequentes ou seja apenas as palavras que estão em cima dessa linha aqui por quê? porque o dicionário o maior dicionário de espanhol por exemplo larrai ele tem listada mais de 300 mil palavras você não pode aprender palavras que estão perdidas por aqui tem que aprender somente as palavras mais frequentes as palavras que dão o maior resultado pra você ter aumento na sua compreensão significativa em um curto espaço de tempo só que não basta você aprender só as palavras frequentes não basta ter uma lista de palavras você também tem que aprendê-las na ordem certa e essa aqui é a ordem encadeada é um material que eu mando pros alunos por exemplo quando a pessoa vai aprender eu vou dar um exemplo no inglês mas tem pra vários outros idiomas também quando você vai aprender por exemplo inglês você começa aprendendo uma palavra I você pode aprender mais uma palavra like só que a terceira palavra que você vai aprender já é bom ela tá em ordem ou seja o que é a ordem a ordem é você aprender uma palavra nova em meio a outras palavras que você aprendeu exatamente com uma corrente por isso o nome é ordem encadeada você aprende uma palavra em meio a outras que você já aprendeu por exemplo a gente já aprendeu que I significa eu like significa gostar então a gente aprende mais uma palavra you no caso unindo I eu gosto like I like eu gosto you neste caso you significa você então I like you eu gosto de você a gente pode expandir essa ideia I like eu gosto to go out que é uma expressão inteira I like to go out significa se eu sei que I significa eu eu gosto de sair isso muda bastante coisa porque quando você vai aprendendo uma palavra nova você vai junto revisando outras palavras que você aprendeu anteriormente e é esse o material que eu mando para os alunos não somente esse material de desbloqueio como por exemplo 10 mil palavras frequentes em ordem encadeada para vários idiomas como francês mandarim italiano japonês que eu mando para os alunos mas como eu também tenho um acompanhamento pessoal com cada um o que que é esse acompanhamento pessoal quando uma pessoa entra na minha comunidade eu crio um protocolo para que esse protocolo seja o plano de ensino que ela vai usar usando esses materiais e vez ou outra pelo menos uma vez por mês eu encontro essa pessoa de novo e consigo dar uma atenção pessoal para ver quais são as dificuldades dela e fazer o ajuste para que ela continue acelerando a compreensão dela e desbloqueando esse idioma então se você quiser ter essa atenção pessoal minha acessar todos os materiais completos você pode clicar no primeiro link da descrição onde você pode fazer sua matrícula na minha comunidade e aí lá eu vou te sentar numa chamada um a um escutar você quais são as suas necessidades com relação ao idioma que você está aprendendo quanto tempo você tem para estudar e quais são os objetivos que você tem e nós vamos juntos eu e você trabalhando um protocolo que é um plano de ensino que você vai usar todos os dias usando o material completo que eu te mostrei aqui uma parte dele você vai usar ele completo todos os dias para você desbloquear acessar o idioma e acelerar a sua compreensão então se você quiser essa atenção um pouco mais especial minha clica no primeiro link da descrição para você fazer sua matrícula aqui na minha comunidade tudo bem a gente chega até o final desse vídeo então você é um herói uma heroína se você chegou até aqui me manda um oi nos comentários para você ver que você chegou até aqui e eu quero fazer um pequeno resumo daquilo que eu te falei a escuta ela é afetada por três critérios o primeiro o vocabulário o segundo a sua habilidade de entender os nativos o terceiro o contexto onde você está eu te dei dicas específicas para cada um como você enriquece o seu vocabulário como você treina a sua habilidade de escutar e entender os nativos e como você varia o seu contexto para que o seu cérebro não fique viciado em apenas um contexto mas para que você consiga entender os nativos em diferentes contextos da sua vida e quando você realmente encontrá-los eu sou Eli e fico por aqui se você gostou não se esquece curte esse vídeo e se inscreve aqui no canal valeu fico com Deus